Agora a gente vai para o artesanato. O artesanato de hoje é tão lindo, gente, porque são as flores de papel crepom. E essas flores deixam a casa da gente bonita. É uma proposta muito legal agora para essa época de pandemia, porque é assim, não sei se você já viu, a gente não está podendo fazer festa, mas aí as festas acontecem online, né? Então você monta aquela mesa, monta aquele momento gostoso e divide com seus amigos no Zoom, por exemplo, que é um aplicativo que cabe bastante gente e aí todo mundo comemora junto, mesmo que à distância, tá? E para você montar uma parede bonita, essa proposta é fantástica. Agora é claro que você pode fazer isso na sua casa, no quarto da sua filha, num cantinho gostoso para deixar aquilo mais alegre, né? É terapia, gente. E quando voltarmos às grandes festas, decoração para arrasar, porque vende e vende bem, viu? Aliás, você pode fazer para vender também hoje em dia. A artesã Lea Tange vai nos ensinar flores feitas com papel crepom. Lea, como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Quero ver... Ah, e hoje você vai ensinar as menores, esse vaso que está aí do seu lado, tá certo? Sim, sim. Olha que as flores começaram a semana com flores. Maravilha, adorei. Eu achei que você fosse ensinar a grande hoje, mas hoje a gente começa pelas menores. Mas a técnica seria muito parecida, né? Muito parecida. A questão é no tamanho mesmo. Eu escolhi essa porque são flores fáceis de fazer e você pode decorar qualquer ambiente da sua casa. Amei. Pode começar a estar contigo, Lea. Queremos... Todas queremos aprender. Então, vamos lá. Perfeito. Nós vamos precisar... Essa flor, ela chama Cosmos, que é uma flor... É... Chamamos de flor do campo. É uma flor muito bonita. Para ela, nós vamos precisar de papel crepom italiano. Eu escolhi aqui o verde, escolhi um vermelho, meio rosado e amarelo. Vamos precisar de arame floral, tá? E os moldes. É muito fácil. Aqui nós vamos começar cola também, né? Cola quente ou cola branca de secagem rápida. Então, vamos lá. Muito simples. Nós começamos cortando as nossas pétalas, tá? Então, ó... Aqui é muito importante, uma dica que eu quero deixar pra vocês é assim. Seguir sempre o papel... Essas nervuras do papel sempre na vertical, tá? Então, aqui nós vamos conforme tá o molde aqui, ó. Então, a gente vai cortar nossas pétalas, ó. Bem básico. Aqui eu já corto duas pétalas. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de facilidade, ela pode até cortar mais pétalas, tá? Ó, já temos duas pétalas cortadas, ok? E assim, seguimos com as pétalas. Nós vamos precisar de oito pétalas. E aqui, o miolo, tá? A mesma coisa. Eu já tenho aqui cortado, tá? Então, ó... E as cépalas, que é o que dá o acabamento na flor. Então, vamos lá. Já temos aqui as nossas pétalas cortadas. Pra gente começar, a gente inicia sempre pelo miolo da flor, tá? Então, eu corto aqui. Aqui é uma sugestão de tamanho, tá? O miolo pode ser um pouquinho maior, pode ser menor, mas eu tenho aqui na medida 10 por 1,5. Ok? Então, é esse tamanho aqui, ó. Aqui, Cláudia, o que nós vamos fazer? Eu gosto de colorir um pouquinho o miolo, dar um detalhe nele. Então, o que eu faço? Eu vou colar esse rosado aqui no amarelo. Ele vai dar uma cor, vai ficar super bonito. E aí, eu já tenho aqui, ó... Vou separar aqui pra vocês verem. A gente passa uma colinha aqui. Ó, bem fácil. Nesse caso aqui, eu tô usando a cola branca mesmo. Tá. Ó, colinha branca. Segura, aperta um pouquinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Deixa ele colar. Você tanto... Vou ensinar duas coisas diferentes. A gente tanto pode já colar ele assim, como eu posso fazer separado, porque a gente vai precisar fazer uma franja no papel. E o que que é essa franjinha? Vou mostrar aqui pra vocês. Com a tesoura, nós vamos começar, ó, fazendo uma franja. Um detalhe. A minha tesoura, ela não pode... Eu tenho que deixar pelo menos um meio centímetro pra gente poder fazer a franjinha. Ó. Como que vai ficar? Dessa forma, né? Uhum. Tá? Então, eu fiz nesse daqui, no papel rosado e no amarelo. Então, como eu já tinha colado aqui, são duas opções. Ou você já pode colar, ou você pode fazer a franja separado. Tá? Fica aí do jeito que é como a pessoa... Fica melhor pra pessoa poder fazer. No meu caso aqui, eu já tenho aqui, ó. O que que eu fiz? Eu colei, ó. E já tenho os dois colados e já fiz a nossa franjinha. Agora, o que que nós vamos fazer? Começar com o miolo aqui. Aqui eu tenho um arame floral e com a ajuda de um alicate, nós vamos fazer uma pontinha. Ó. O que que é isso? Pra mostrar aqui pra vocês. Como se fosse um ganchinho, tá? Por quê? Pra gente poder fixar aqui. É muito importante esse passo, gente. A gente precisa fazer isso pra o miolo não desprender. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha cola quente. Ó. Enrolo. Vou fazer bem devagar, ó. Enrolei. Pronto. Agora, eu continuo. Vou usar a cola quente, que é mais rápido, tá? Pra poder secar mais rápido aqui. Mas pode fazer com a cola branca também. Ó. Aqui eu vou passando. E firmar bem. É muito importante esse passo. Ele ficar bem preso. Bem coladinho. Ó. Tá, jóia. Aperto. E abro o meu miolo. Olha como ele fica bonito. Lindo. Lindo, lindo. Né? Agora, o que que nós vamos fazer? Já temos o miolo. Agora, nós vamos passar pra nossas pétalas. As pétalas, gente. Eu gosto de dar um detalhe na pétala. O que que é? Com a ajuda de um lápis. Lápis de cor, gente. Lápis de cor normal. Eu vou colorir um pouquinho a pétala. Olha. Você tá usando lápis amarelo, né? Lápis amarelo. Lápis de cor. Lápis de cor normal, ó. O que que eu faço? Ó. Eu tô colorindo a nossa pétala. Por quê? Ela dá um efeito bonito. Vai dar um sombreado. Sim. Né? Fica bonito as pétalas, olha. Dá um color... Dá um lápis comum, gente. Ó. Acho que aqui dá pra ver bem, ó. Dá um sombreado. Sim. A pétala. E aí, feito em todas as pétalas, o que que nós vamos fazer? Começar a montar a nossa flor. Antes, eu pego com a ajuda de um outro lápis, pode ser o mesmo também. A gente vai dar uma viradinha aqui na pétala. Esse papel crepom, gente, ele é muito gostoso de trabalhar. Você fazendo essas voltinhas, você consegue moldar a pétala, olha. Olha como já fica diferente. Tá? Então, nós vamos começar a colar nossas pétalas, ó. Nós temos as oito pétalas aqui. Então, eu começo a colar. Ó. Pego a cola quente aqui na pontinha. Ó. Ó. Vem aqui. Cola a minha primeira pétala. É legal, gente. A gente seguir certinho, tá? Nós temos oito, então eu começo a colar quatro e depois intercalo mais quatro. Então, ó. Ó. Tá. Vamos colocando ao redor do miolo. Uhum. É bem fácil essa flor e ela fica assim super bonita. Tá linda, linda. Enquanto você vai colando, eu vou passando seus contatos. O Instagram é Projeto Lea Tande. Tudo juntinho, Projeto Lea Tande, tá? E tem o canal no YouTube com o mesmo nome. Lá tem mais aulas. Imagina que você pode assistir várias, colocar em prática e arrasar aí. Fazer flores de papel, fazer arranjos lindos, né? E poder ganhar dinheiro com isso. Arranjos. Maravilha. Obrigada, viu, Lea? Exatamente. Eu que agradeço, Cláudia. E fica super bonito. Você pode criar vários arranjos. E como você falou, você dá as flores gigantes, é só você ampliar, tá? Então, você tem o molde, você pode ampliar as pétalas, entendeu? E aí, você pode fazer a flor do tamanho que você quiser, tá? Maravilha. Olha, aprendemos, hein? Que aula show. Muito bom. Muito obrigada. Amamos. Depois, a gente quer aprender a montar esse arranjo. Te convido pra participar novamente, pra gente montar um vaso assim. É, pra gente... Tá bom? Pra gente poder montar. Isso. Um beijo grande, Lea. Tudo de bom pra você. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.